Se eu venho aqui para pedir a vocês que me deixem competir, é porque foi a única forma que encontrei para que eu possa pagar uma dívida muito alta. Isso é muito mais importante do que minha mãe que me viu nascer, ou pra minha namorada que amo tanto. Meu dever é com minha pátria, e quero fazer isso rodeado com as cores da bandeira e também do áuíno nacional. É o pouco do dever que posso fazer como homem. Isso é tudo que eu tenho para dizer, senhoras. Obrigado por me escutar.